E aí galera, tô indo lá embaixo no brejo lá, esqueci minha faca, rapaz, lá embaixo, tava pescando lá, aí ficou de noite, pesquei um pouquinho a noite lá Cheguei em casa, quando eu fui caçar a faca pra limpar o peixe, cadê a faca? A faca ficou lá embaixo no brejo lá, eu vou lá buscar, né, o peixe vai estar lá, sei onde nós estamos lá Lá, é um lugar de, assim, pouco acesso, poucas pessoas, dificilmente, as pessoas indo pra aquele lugar lá Então, eu acredito que a faca vai estar lá ainda, entendeu? Aí, chegar lá, né, faz um outro vídeo lá, mostrando lá, se nós achamos a faca Se eu achei a faca ou não achei, eu creio que eu vou achar a faca, vai estar lá sim, beleza? É isso aí galera, acompanha aí o vídeo aí, vou estar fazendo um novo vídeo aí pra completar aí, pra continuação Vai ter continuação desse vídeo aqui, valeu? Fui!